E um caminhão que transportava uma colheitadeira foi passar aqui pela avenida Rio Arinos no momento e que acabou isso enroscando com os fios de alta tensão. A Energiza, que é a concessionária, que alimenta a nossa energia aqui do Mato Grosso, já prestou aí os serviços necessários, as reparações. No entanto, acabamos ficando aí com este placar aqui, onde um caminhão, todos os carros, na verdade, que estavam passando pela avenida no momento, tiveram que passar por cima aí do canteiro central da avenida. No entanto, um caminhão, baú, acabou ficando atolado e fazendo este estrago aqui no canteiro.